E aí pessoal, eu sou o Diz Soares do canal Desorientando e eu já quero começar esse vídeo pedindo o que? Mil desculpas, poxa vida gente, fiquei triste por ter abandonado vocês, mas agora eu voltei, agora é pra ficar, eu vou ficar de verdade, agora eu vou tocar esse canal aqui pra frente, vamos fazer ele bombar, vamos em breve virar um Winderson Nannes, com mais de 20 milhões de inscritos, quem sabe, não é? Então é isso aí pessoal, eu tô voltando, eu tô pedindo desculpas por ter abandonado vocês por muitos meses e não ter respondido muitas perguntas e também pra agradecer, poxa vida, mesmo eu não gravando os vídeos, vocês ficaram aí no canal inscrito, tem mais de 2.900 e poucos inscritos, visualizações, poxa vida gente, eu tenho um vídeo com mais de 304 mil visualizações, fiquei ó, hashtag muito feliz. Então é isso aí pessoal, muito obrigado e desculpas, agora vamos tocar daqui pra frente, vai funcionar, também quero pedir desculpa por essa imagem horrorosa que eu tô filmando do iPad aí pra poder mostrar o celular pra vocês. E o que eu vou falar hoje? Eu vou finalizar o tópico realidade virtual, VR Reality, Virtual Reality é isso, né? Eu vou falar, pra finalizar, eu vou falar de novo sobre o VR Box, que surgiu dúvidas de algumas pessoas durante esses muitos meses que eu deixei vocês abandonados, e umas pessoas perguntaram algumas coisinhas simples, então eu vou responder agora em vídeo, tá? Que é mais fácil, já que eu deixei vocês abandonados de novo, desculpa, poxa vida. Bom, muitas pessoas me perguntaram sobre se o celular dela tinha giroscópio, se não, como que ela sabia pra, como que ela saberia, diz... é, como que ela saberia gente, pera. Muitas pessoas me perguntaram se o celular dela tinha giroscópio e eu não soube responder, na verdade eu não conseguia responder todo mundo. Então, vou te dizer que tem uma forma fácil de você descobrir se o seu celular tem giroscópio. Você vai jogar lá no Google, é, o modelo do seu celular, pesquisa assim, ficha técnica mais o modelo do seu celular. No caso eu pesquisei aqui, Motorola Moto G G4, ficha técnica, Motorola Moto G G4. Ele me trouxe o que? A página do TudoCelular. A página do TudoCelular eu confio, porque todas as vezes que eu pesquisei, deu super certo. Mas, né, vai que, pode ser que dê algum erro ainda, hein? Então, fique sempre com o pé atrás, por isso que eu vou te mostrar uma outra possibilidade. Aqui está a página do TudoCelular. Olha que maravilha, focado. Primeira vez que eu estou gravando e está focando direto. Você vai subindo a página, vai vendo aqui, ó, geral, preços, blá blá blá, o escassachê. Que no final da página tem sensores. Está vendo que em sensores está falando que giroscópio tem, o que não tem é bússola. Então, está falando que tem? Tem. Poxa vida, se tem, você dá um quê? Um glória a Deus aí. Fala, uhul, meu celular que tem giroscópio, eu já posso entrar nesse quê? Nesse mundo de virtualidade real, gente. Olha que louco. De realidade virtual. Então tá, tem um celerômetro, o celerômetro é um giroscópio. Funciona? Funciona. Então vamos ver. Ficou na dúvida ainda se tem ou não tem? Tá lá que tem. Mas você falou, poxa, mas eu não vou comprar um óculos antes mesmo de testar. Como que eu testo? Então você vai fazer o quê? Vai entrar no YouTube. Vai pesquisar. VR, que é VR 360. VR 360. Aí ele vai trazer uma série de vídeos. Você clica aqui, por exemplo, nesse The Walking Dead 360. VR 360, deita a tela aqui, ó. Tá vendo que tem uma árvore ali? Essa árvore, se eu girar, ó, o celular, tá vendo que ela se move? Isso é por quê? Porque o giroscópio já faz esse serviço. Essa é a graça da realidade virtual. De você poder olhar pra onde você quiser. Pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. E olha lá. E vem um zumbi querendo te pegar. Então aí você faz o quê? Viu que se mexeu? Clica aqui na tela. Aperta no desenho do Cardboard. A tela se divide. Você põe o seu óculos. Mentira. Primeiro você põe o celular. Depois põe o seu óculos. E vai se divertir. Horrores! Vai se divertir horrores. Então, modo fácil aí de você saber se tem 360, 360. Se tem giroscópio no seu celular. Que aí você consegue aproveitar esse mundo 360 grados. Tem vídeos em todos os cantos. Até o Fantástico agora tem o Fante 360, né gente? Se você não tem um óculos de realidade virtual ou não tem um celular que tenha giroscópio. Vamos trocar esse celular aí. Vamos comprar uma coisa na moderna, né? Então é isso. Primeira dúvida foi essa. De como saber se o celular tinha ou não. Porque se vocês me perguntam até eu responder vocês. Vocês já trocaram o celular e acabaram trocando o celular de novo pra um celular que não tem. Então... Porque não é todos que tem. Até alguns celulares tops. Algumas vezes nem tem, viu? Vamos lá. A próxima dúvida que o pessoal tinha é... Poxa vida. Comprei o óculos de realidade virtual e meu celular nem tem giroscópio. Fiquei chateadaço com isso. É, realmente. Você não vai conseguir aproveitar o mundo de realidade virtual 360 graus. Mas você vai poder apenas assistir filmes. Tem aplicativos que até transformam os seus próprios vídeos do celular em 360 graus. 360 não, perdão. Vai transformar os seus vídeos em side by side. O que é side by side? Side by side é lado a lado. In English. Sou muito bom em inglês, viu? Você vai acompanhar muito daqui pra frente isso. Você vai pesquisar no YouTube um vídeo side by side. Vou te mostrar como que é um vídeo side by side. Aqui. Um vídeo side by side é assim. Tá vendo que isso aqui é um clipe, um clipe não, um trailer do Homem-Aranha em 360 graus. 360 graus. Gente, tô falando tudo errado. Desculpa. Isso é um clipe do Homem-Aranha em side by side. Ele não mexe pra lado nenhum. Você vai olhar pra cima ou pra baixo e vai continuar paradão lá na sua cara. O que vai acontecer se você colocar esse vídeo side by side no seu óculos é... Você vai ter uma imersão. Você vai ter como se fosse um vídeo 3D, sabe? Cinema? TV? Smart TV? É mais ou menos essa pegada. Então, se você comprou um óculos de realidade virtual e não tem giroscópio no seu celular, pelo menos os vídeos side by side tem de monte aí na internet. Você coloca, pode ver um filme inteiro com o óculos lá, ó. Enfiadinho e de boa. Vendo um filme 3D. Ele é deitado até na cama. Então é isso. Basicamente é isso. Era a maioria das dúvidas das pessoas. Qual era o meu modelo de celular? Meu modelo de celular é o LG G4. Ele é bem legalzinho, mas tem alguns problemas e eu vou gravar um vídeo só pra falar sobre o LG G4, tá? Então é isso, pessoal. No mais eu não tenho muito mais coisa pra dizer. Ah, tenho sim. Tenho. Tenho dizer que o VR Box eu paguei... Não lembro mais quanto. Foi 100 de alguma coisa? Ou menos de 100? Ou quase 100? Sei lá. Comprei no Mercado Livre. Isso vem ao caso agora que ele baixou. Então você não precisa pagar mais de 100 reais num óculos de realidade virtual. Principalmente se você mora em São Paulo. Se você mora em São Paulo, você vai ali, dá um pulinho na 25 de Março. Quem sabe você me encontra lá, porque eu sempre tô por lá, batendo uma perna na 25 de Março. Tem tanta bujenganga, tem negócio de um lado pro outro. Ai, 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 titia! É bola pra um lado, é bola pro outro, é cabelo, é lembrancinha. Adoro uma 25 de Março. Então você vai lá, dá uma caminhada, que você vai encontrar esses óculos de realidade virtual nessas lojas que vende capinha, de celular, por apenas 28 ou 30 reais. É isso mesmo que eu estou te dizendo? Eu já vi ele por 28 reais. Fiquei, ó, chocado. Por quê? Porque eu paguei uma fortuna, cento e poucos reais. Apesar que faz muito tempo também, né? Faz mais 11 meses que eu tenho esse óculos. As coisas tendem a baixar o preço. Então, agora, se você for comprar, dá um pulo aí na 25 de Março, você mora em São Paulo. Ou pesquisa um pouco melhor na internet, que tem preços bem mais baixos agora, 60 reais pela internet. Já dá pra brincar um pouco. Então é isso. Tem óculos de papelão, tem óculos de plástico. O negócio é você poder experimentar. E não, e olha, eu vou te dizer que não é uma coisa que você vai usar muito. Eu, pelo menos, tenho que te dizer que eu usei bem pouco, viu? Comprei na Euforia, assisti vários vídeos, dei vários gritos no filme de terror. Dei bastante risada com a minha mãe assistindo Montanha Russa, vídeo de terror. Mostrei pros amigos. E aí, ficou por isso mesmo, viu? Nada demais. Nada que me prendesse muito. Talvez eu volte agora um pouco ao zap, porque esses dias eu comecei a mexer. Vi que tem mais conteúdo. Então, né, vamos ver se dá um pouco mais de graça. É legal. As pessoas perguntaram também se tem borda. Poxa, a vida tem borda? Tem borda. Tem sim. Tem borda. Se até o cinema tem borda, né, gente? O que é um óculos de 100 reais, agora 30, não vai ter borda. Mas o foco é, a graça é, não foca na borda, foca na tela. Não fica olhando pra borda, vai ficar com os olhos virados pro lado, assim pra quê? Foca na tela, que aí você vai ter a sensação de imersão, sim. Tá? Celulares menores, vai ter uma borda maior. Mas aí, de novo, foca só na tela. Não fica olhando pros lados. Quando você tá assistindo um filme no cinema, você não fica olhando pras paredes, né? Algumas vezes eu fico olhando pra aquela plaquinha de Exit, sabe? Tipo, luminosa ali. Mas aqui é uma borda no escuro, então você dá uma focada ali só no que tá brilhando na frente, que é a tela. Que vai dar pra você dar uma brincada e sim dá pra sentir uma sensação de imersão. Não se compara ao Gear da Samsung. Samsung, claro, né? Preço, marca, né? Não dá pra comparar. Uma coisa foi... o negócio é fabricado só pros tops de linha da Samsung. Uma tela super caralhuda de megapixels, então não dá pra comparar. Mas, para iniciar e ingressar no mundo de realidade virtual, eu acho interessante, antes, você comprar um óculos de realidade virtual desses chechelentinhos aqui, bonitinho, que funciona. Que você vai saber se é isso que você quer mesmo, você vai dar uma olhada nos conteúdos. E aí, depois, você investe num Samsung e num óculos, né? Porque os óculos da Samsung só funcionam com o celular Samsung. E... porque ela é bem espertinha, né? E é isso, pessoal. Compra, vê se você gosta e aí, sim, você dá uma investida a mais. E eu, por exemplo, não vou investir a mais nisso porque esse aqui já me bastou, tá muito bom. Eu já consigo me divertir, consigo me divertir com meus amigos também. Bem, o que mais que me perguntaram? Ah, sobre o controle. Diego, meu controle não está aparelhando no meu celular. O que será que aconteceu? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, gente, porque eu basicamente sou uma fraude nesse assunto de VR Box. É o que me fez sucesso no meu canal. Na verdade, só tem isso no canal, né? Mas é o que fez sucesso. Foi muito falando sobre o controle. E é só aquilo mesmo que eu sei. Eu não sei mais nada que aquilo. Não sei. Desculpa te desapontar, mas... Gente, é aquele negócio de música, os controles básicos. Alguns jogos funcionam, alguns não. Os únicos que eu... Eu baixei alguns, não consegui usar o óculos. O óculos não, o controle. O único que eu consegui usar o controle foi aquele hardcode que tem aí o link... O link não tem aí o vídeo no canal do gameplay. Que as pessoas me perguntam qual é o nome do jogo e tá lá na descrição que é hardcode, viu? Se você não sabe qual é o nome, é hardcode. Você consegue se movimentar e usar o joystick e atirar. É bem interessante, dá pra brincar assim. Mas é só isso que eu sei. Sem mais muita coisa não, viu? Sei não. Porque eu sou bem leigo também no assunto. Eu só quis passar as minhas impressões e como que foi pra mim. Porque eu queria entrar no mundo de realidade virtual e eu achei uma boa opção o VR Box. O que mais que eu tenho para dizer pra vocês? Deixa eu ver se tem alguma coisa anotada aqui. O que baixou o preço, sobre o controle, sobre como testar o giroscópio. É basicamente isso, pessoal. Então, muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Você que aguentou essa ladainha toda. Espero ter ajudado mais um pouquinho que seja. E eu quero dizer pra vocês continuarem no canal, mesmo que eu mude de assunto. Que é uma coisa que eu vou mudar porque não dá mais pra falar sobre óculos de realidade virtual se eu não tenho mais o que falar, né? Desculpa, pessoal. Mas eu tenho muitas outras coisas pra falar. Eu creio que você vai se interessar pelo menos por alguma delas. Então, não se desinscreve. Convida aí uns amigos pra se inscrever. Pra dar uma força. Eu vou dizer também quanto que eu estou ganhando no YouTube. Que agora, gente, eu comecei a ganhar graças a você que aguentou assistir esse vídeo. E que falou pro seu amigo, assiste aquele trouxa lá que ele fala alguma coisa que funciona. Então, muito obrigado pra vocês que assistiram e me deram uma graninha no YouTube. E eu vou falar sobre isso, como eu acabei de dizer. Eu estou sendo redundante, mas tudo bem. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu já gravei 15 mil vezes. Deu várias coisas erradas. Eu acho que esse aqui vai ser o último que eu estou gravando. E é isso. Fica comigo. E sim, eu sou o de Soares. Estava cabeludo no começo do vídeo. Não era uma coisa. Nossa, meu Deus. Quanto cabelo, né? Mas agora eu estou mais careca do que eu era antes. Eu tinha umas entradas. Agora aqui, ó. Está vendo aqui? Estou parecendo o Hellboy, que acabou de lixar os chifres, né? Mas é isso aí. Não é sempre que eu sou careca. Mas isso aí é pauta pra outro vídeo. Beijo. Fica comigo. Não se desinscreve. E pede pros seus amigos se inscrever. Que vai ter muita loucura ainda. Falou. Tchau, tchau. Desculpa. Desculpa por essa imagem horrorosa que eu estou gravando no iPad. Mas vai. Eu vou comprar uma câmera nova, tá? E ainda vou fazer o quê? Vou fazer um unboxing. Vou fazer o quê mais também? Vou fazer um review sobre a câmera. E tudo mais. Essa parafernália toda que tem no YouTube, eu também vou fazer, tá? Porque eu não sou obrigado. Eu não sou mesmo. Se tem uma coisa nesse mundo que eu não sou, é obrigado. Fica comigo, gente. Tchau. 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 Tchau.